Vem ouvir no silêncio o som, som do sol O som da cor do ouro, o som do nosso amor O mais vermelho, o tom da rosa Vem ouvir o coração da minha voz Som de ouro Sol a sol, nova estrada, novo amor Sol a sol, a clarear a solidão Som do sol, brasa do tempo que nos leva Som do sol, a seduzir constelações Nosso ouro Vem do céu, do espaço além A canção do sol, me trazer você Esse amor, que é bem maior Que os rirões dos sóis, cor de ouro Som do sol, beleza Vinho e pão, para essa ocasião Vou cantar a canção do sol O amor, infinito pra você Esse amor, alimenta O meu sonho azul O meu sonho azul O meu sonho azul Sol a sol, nova estrada, nova estrada, novo amor Sol a sol, a clarear a solidão Som do sol, a clarear a solidão Som do sol, brasa do tempo que nos leva Som do sol, a seduzir constelações Nosso ouro Nosso ouro Vem do céu, do espaço além A canção do sol, me trazer você Esse amor, que é bem maior Que os rirões dos sóis, cor de ouro Som do sol, beleza Vinho e pão, para essa ocasião Vou cantar a canção do sol O amor, infinito pra você Esse amor, alimenta O meu sonho azul Meu amor, vem ouvir No silêncio o som do sol Pra você O som da cor do ouro O som do nosso amor No silêncio o som do sol O som do sol